Oi gente, mais um super vídeo no ar, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é Ele ou ela faz parte do seu destino? Vocês vão ficar juntos? Mentaliza essa pessoa Vamos descobrir se ele ou ela faz parte do seu destino E se vocês vão ficar juntos Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? A opção número 1 é o cristal verde A opção número 2 é o cristal dourado A opção número 3 é o cristal roxo Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar A energia da mesa hoje é a energia da pombogira cigana Coloque 3 vezes o número 7 A palavra ativar, ativa a energia da pombogira cigana na sua vida Quero lembrar vocês da minha promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é A resposta é dada no mesmo dia O único canal que responde no mesmo dia De 9 horas, 17 horas, tá? Resposta é essa por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Faça a sua escolha, eu vou dar início à tiragem Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Essa pessoa faz parte do seu destino Ele ou ela faz parte do seu destino Vocês vão ficar juntos no final de tudo isso? Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério Já foi casada ou casado Noivo, noiva Já namorou, já morou junto Começamos com o 3 de copas O 3 de copas é uma carta que fala Que essa pessoa É uma pessoa que ainda te ama Mesmo estando separado Ou separada de você Essa pessoa, gente É uma pessoa que Não está na sua vida por acaso, tá? Essa pessoa aqui Sim, faz parte do seu destino Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa E muito menos ele ou ela consegue te esquecer Essa pessoa vibra uma energia Muito forte De aproximação de você Essa pessoa te ama De verdade Mesmo estando afastado Ou afastada Existe uma energia de amor, sim Dessa pessoa por você Essa pessoa hoje Pode até estar com uma outra pessoa Pode estar casada Ou casada Ou morando com alguém Só que não vive uma boa situação Essa pessoa tem muitas dúvidas Se quer isso pra vida dele Ou pra vida dela Essa pessoa pensa muito em você Tem como objetivo Tem um relacionamento com você ainda Acredita muito nessa possibilidade, tá? Essa pessoa Hoje Sabe que sabe que está vivendo uma vida de forma errada Não está contente Não está feliz com a vida que está levando nesse momento Por quê? Sabe que não está sendo feliz na área amorosa Tem momentos de felicidade Por que que ele ou ela não está sendo feliz? Por que não tem o mesmo amor pela pessoa que tem por você Tem muita briga, tem muitos atritos aonde ele ou ela está, tá? E por isso E por isso essa pessoa sabe que essa pessoa não é a pessoa que ele ou ela quer ficar Quer viver ao lado Essa pessoa tem a pretensão de te procurar Tem a pretensão de renovar a energia de vocês Ou seja, de se reaproximar De demonstrar carinho De demonstrar arrependimento De se declarar pra você Essa pessoa tem vontade De falar pra você Tudo que ele ou ela quer Tudo que ele ou ela deseja de você Esse ser humano Vigia você Procura ter notícias suas, tá? E acredita muito, muito Que você ainda tem algum tipo De sentimento por ele ou por ela O rei de copas fala Que essa pessoa deixou de ser aquela pessoa mandona Aquela pessoa orgulhosa Aquela pessoa autoritária Essa pessoa hoje está diferente Essa pessoa amadureceu Essa pessoa hoje Tem como objetivo se dedicar a você Demostrar sentimentos Falar de sentimentos Ou seja, essa pessoa quer fazer tudo Que não fazia antes com você É uma pessoa que entende Que tem que melhorar E está disposta ou disposta A melhorar com a pessoa E já vem melhorando Já vem realmente amadurecendo, tá? Esse afastamento foi importante Pra fazer com que essa pessoa Amadurecesse mais E hoje essa pessoa tem sentimentos E vontade de compartilhar com você Uma vida Compartilhar com você Momentos melhores Essa pessoa entende Que você foi muito importante Na vida dele Ou na vida dela, tá? Então essa pessoa Quer te recompensar Por tudo aquilo Que você fez Por ele ou por ela O Nove de Paus Fala que esse ser humano aqui Não vai ficar só nessa vontade Por acreditar que você ainda tem sentimentos Por ele ou por ela Essa pessoa vai criar Algum tipo de possibilidade Que vocês Possam ter um contato Não vai desistir Vai se esforçar Vai correr atrás Vai lutar Pra poder se aproximar de você A aproximação essa Que vem Em busca de uma amizade Outras pessoas Vem em busca direto De um relacionamento A cada caso É um caso Mas o interessante aqui Que essa pessoa Olha muito pro passado Lembra Pensa E deseja muito Viver o que já viveu Com você Essa pessoa Sabe Sabe Que você faz falta Não está preparado Ou preparada Pra levar a vida Sem você E você vai ter notícias Dessa pessoa No curto prazo de tempo Pra maioria das pessoas Essa pessoa aqui Viva um amor Que é muito mais forte Do que a vontade dele A vontade dela E esse afastamento Deixa essa pessoa Muito mal O 9 de ouros Fala que essa pessoa aqui Está esperando Um momento favorável Pra ter uma aproximação De você Essa pessoa aqui Vai Lutar pelo objetivo Que ele ou ela quer Está esperando Só um momento Mais favorável Pra vir até você Pra poder equilibrar As coisas Pra poder Trazer uma paixão Pra você Pedir desculpa Pedir perdão Demora aqui Um pouquinho ainda Mas essa pessoa Vai se mexer Tá Por quê? Realmente Essa pessoa Faz parte do seu destino ainda Logicamente Pra quem quer Tá E vocês vão ficar juntos No final sim Logicamente Pra quem quer A escolha É sua Independente De estar No seu destino Ou não Você tem O livre-arbítrio Você escolhe O que pode Ficar no seu destino Ou não Entendeu? Agora eu vou ler Pra você Que está Conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca teve nada Já ficou Mas nunca teve Um relacionamento sério Pra você Que quer um novo amor O 3 de copas Fala muito claro Que essa pessoa aqui Pode sim Ser parte Do seu destino Não é que Faz parte Tá Essa pessoa aqui Pode fazer parte Do seu destino Sim E vocês vão Ficar juntos No final Pra quem é Triângulo Quateto Ou quinteto Você já conhece Essa pessoa Você sai Fica de vez em quando Essa pessoa Tá gostando De você De uma forma Real E existe a possibilidade Dessa pessoa Largar tudo Pra poder assumir Um relacionamento Com você Pra quem Não é quinteto Não é triângulo Não é quateto Essa pessoa aqui Não tem dúvida Que tá gostando De você Não tem dúvida Que quer um ciclo Amoroso com você Essa pessoa Quer dar um passo A mais Já pensa em fazer isso Esse ser humano Pensa em dar um passo Maior com você Porque não quer se arrepender Depois De não ter tentado Então essa pessoa Hoje É uma pessoa Que Vibra Uma energia De se permitir Esse envolvimento Não vai ser só Uma amizade Gente Essa amizade Vai pra um outro nível Tá Pra todas as situações Esse ser humano aqui Ele vem Querendo renovar As coisas Ao seu lado Você traz alegria Pra essa pessoa Você traz Realmente Felicidade E essa pessoa Vai querer ter Um começo criativo Com você Vai querer Que vocês Possam dar O primeiro passo Vai vir te ofertando Amor Vai se comunicar E muitos de vocês Vão ter uma demonstração De sentimento Dessa pessoa Essa pessoa Pretende se dedicar A você Cuidar de você Trazer felicidade Pra sua vida O nove de paus Fala que Essa pessoa Aqui hoje Acredita também Que você Sinta Uma coisa Recíproca Por ele Ou por ela Então por isso Que essa pessoa Não vai medir esforços Pra demonstrar A real intenção Dele ou dela Com você Pra você Que quer Um novo amor E o nove de ouros Fala que Essa pessoa Vê Que o melhor Momento É pra agir Seria esse Que vocês Estão atualmente Então aqui É muito rápido Pra essa pessoa Tomar uma decisão E demonstrar pra você Que quer investir Que quer investir Em você Tem muita paixão Essa pessoa Não está mais Em dúvida E essa pessoa Agora deixou Ou vai deixar De ser indecisa Ou indecisa E vai arriscar Esse relacionamento Muito forte É o que A Pombogira Cigana Fala pra você Qual o recado Pessoal Da Pombogira Cigana Pra você Sobre essa Situação Do Cristal Verde Vamos ver Qual o recadinho Da Pombogira Cigana Olha isso Ele ou ela Quer casar Com você Pra você Que está Conhecendo Essa pessoa Pra você Que já Teve relacionamento Com essa pessoa Essa pessoa Quer voltar A ter um relacionamento Sério com você A se casar Morar junto Cada caso É um caso Mas a espiritualidade Está falando com você Sua vida amorosa Não vai ficar Da forma que está No final Vocês vão ficar juntos Se você gostou Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Da poderosa Pombogira Cigana Na sua vida Eu sou Cigano Igor Tá pessoal Quero lembrar vocês Que quer uma consulta Com a sua energia Temos aí As consultas Completas Todas as consultas Em promoção Tá E também temos As cinco perguntinhas As famosas Cinco perguntinhas É o único canal Que responde As cinco perguntas No mesmo dia Resposta Por gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo Whatsapp O Whatsapp É o 2198-655-6776 Sempre está Na tela Do vídeo A resposta Como eu falei É no mesmo dia De nove horas Dezessete horas Fazemos E desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Pra você Que escolheu O cristal amarelo Pra você Que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noiva Já foi noiva E daqui a pouco Eu vou ler Pra quem quer novo amor Tá Pra você Que já foi casado Ou casada Essa pessoa Faz parte Do seu destino Vocês ficarão juntos O Valete de Paus O Valete de Paus Fala o que Pra gente Essa pessoa Enmovida pelo desejo Vai se comunicar Com você Trazendo uma notícia Inesperada Essa pessoa Vai se aproximar De você Vai te fazer Um convite Pra vocês saírem Essa pessoa Que gosta De você ainda Essa pessoa Que vai querer Uma oportunidade Com você Oportunidade Essa Pra levar As coisas Com mais clareza Demonstrar desejo Demonstrar alegria Satisfação De estar Com você Esse ser humano Aqui Gente Vocês tem Uma história Sim Também faz Parte Do seu destino Fazer Parte Do seu destino Não quer dizer Que vai ficar No seu destino Tá Isso Quem escolhe É você Mas essa pessoa Aqui vai se aproximar De você Esse ser humano Aqui Vai querer Isso Como uma realização Pessoal Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que está perdendo O orgulho Vem até você Vai se render A seus encantos Vai se render A alguma coisa Que você falava Tá Esse ser humano Hoje Entende que Muitas coisas Que você falava Você tinha razão Só não Aceitava Isso Isso Naquele momento Só não Te dava Razão Naquele momento Porém Hoje Essa pessoa Vê Que você Estava Certo Ou Certo De situações Que você Falava Oito de paus Fala Que essa pessoa Aqui Vai demonstrar Desejo Vai te mandar Uma mensagem De longe Muitas de vocês Essa pessoa Está longe De você Haverá Esse contato No intuito De querer Essa reaproximação É um ser humano Que hoje Vem sonhando Com você Tem sonhado Desejando Com muita Saudade Essa pessoa Que hoje Tem muito Apego A você Não te esquece De jeito nenhum E acredita No poder De uma reconciliação Essa pessoa Quer sim Ficar com você No final Essa pessoa Deseja ficar com você Essa pessoa Não quer mais Ficar longe De você A dama de espadas Fala que esse ser humano Vai conversar com você Vai te falar Situações Que você não sabe Vai falar De fofocas De intrigas Que levaram A separação De vocês É um ser humano Que entende Que a união De vocês Incomodava Muitas pessoas Então essa pessoa Vai abrir o jogo Com você Esse ser humano Vigia você Procura saber Como você está Quando não tem Notícia sua Essa pessoa Se preocupa Está sempre De alguma forma Muito ligada A você Por isso Que muitos De vocês Pensam nessa Pessoa Porque esse ser humano Vem vivendo Uma energia Muito forte De pensamentos Em você É um ser humano Que sabe Que te feriu Sabe Que foi Culpado Ou culpada Agiu com responsabilidade Porém Acredita muito Que você É capaz De perdoar Por que Essa pessoa Acredita nisso? Porque essa pessoa Te conhece bem Sabe como você é Esse ser humano Aqui É uma pessoa Que hoje Acredita plenamente Que vocês Podem Vivenciar Momentos Ainda De alegria Momentos Ainda De aproximação E essa pessoa No curto prazo De tempo Vai agir Acreditando Nessa Reaproximação A espiritualidade Está te falando A espiritualidade Está te mandando Esse recado E vejo que logo Logo Vocês vão ter Essa felicidade Gente Aqui a energia Está maravilhosa Aqui a energia É uma energia Real É uma energia Boa De aproximação É uma energia Boa De reconciliação Para a maioria De vocês A espiritualidade Está te falando Esse ser humano Volta para a sua vida Acredita no que está Sendo falado Posso garantir Para vocês Também o seguinte Esse ser humano Quer uma Reconciliação Com estabilidade É uma reconciliação Que essa pessoa Aqui acredita Plenamente Que vocês Possam Superar Os desafios Superar Os obstáculos E vivenciarem O amor Da forma Mais Quais É uma essência Mais Centralizada Essa pessoa Acredita muito No seu perdão E na verdade Que você Vai colocar E na verdade Que ele ou ela Vai falar com você Então essa pessoa Acredita muito Que as dificuldades Vão ficar para trás E você vai Permitir que vocês Tenham uma nova Oportunidade Ser humano Acredita plenamente Que vocês vão ter Uma nova oportunidade Com alegria Com amor E compaixão Essa pessoa Aqui Vai se permitir Se envolver Com você Para muitos De vocês Você vai ser Surpreendido Positivamente Com essa pessoa E aqui sim Para você Que já teve Relacionamento Com vocês Com essa pessoa Se você quiser Vocês vão ficar Juntos no final Sim Você que vai Fazer a escolha Para você agora Que já conhece Essa pessoa Ou está Conhecendo alguém Você que deseja Um novo amor Essa pessoa Faz parte Do seu destino Sim Essa pessoa Pode ser Do seu destino Sim Essa pessoa Quem está trazendo Ela para você É o destino É o universo Justamente Para vocês Criarem uma história Você tinha que Conhecer essa pessoa Ah Mas eu vou Ficar com ele Segundo Eu vou ficar com ela Depende Só depende de você A espiritualidade Já está dando O primeiro passo Está trazendo essa pessoa Para você É uma pessoa Que te deseja Vai demonstrar carinho Vai demonstrar vontade De estar com você Vai te fazer convite Para vocês saírem Vai demonstrar A real intenção Que ele tem Que ela tem Essa pessoa Está apaixonada Ou apaixonada Ou está se apaixonando E você vai ver O desejo sexual Que essa pessoa Tem por você É um desejo Muito forte Porém Não é só sexo Essa pessoa Vibra uma energia De amor Vibra uma energia De encanto Com você Essa pessoa Andou muito tempo Esperando um amor E essa pessoa Vem em você Total oportunidade De viver esse amor Então essa pessoa Vai te surpreender Positivamente Para você Que quer um novo amor Para você Que quer viver Uma nova história Na sua vida amorosa Essa pessoa Que você está Conhecendo Está encantado Encantada com você E aqui tem tudo Para você vivenciar Um relacionamento Sério Tá gente É um ser humano É um ser humano Que se você quiser Vocês vão ficar juntos Sim E vejam vocês Vivendo um bom Relacionamento Então pessoal Esse foi A tiragem Para você Do cristal dourado Vamos ver agora Qual o conselho Da pombogira cigana Lembrando a vocês Se você Achou que não foi Para você Essa tiragem Não tem problema Nenhum Tá pessoal Porém Você pode escolher Qualquer uma Das três opções Mas tenho certeza Que a pombogira cigana Não erra Essa tiragem Do cristal dourado Foi para você também Qual o conselho Da pombogira cigana Para você Sua intuição Está muito forte Então siga Sua intuição Como eu falei Tanto para você Que já teve relacionamento Com essa pessoa Como para você Que está conhecendo Essa pessoa Segue a sua intuição Sempre Tá Bom Se você gostou Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ativa a energia Da pombogira cigana Na sua vida Para você Que escolheu O cristal Da cor roxa Participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 21 98 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia Tá pessoal Participe também Dessa promoção Que vai valer a pena Você vai gostar Bastante E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Ele ou ela Faz parte Do seu destino Vocês vão Ficar juntos Vamos ver Pessoal Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ativa a energia Da pombogira cigana Na sua vida Você que escolheu O cristal Da cor roxa Primeiro Eu vou ler Para você Que já teve Relacionamento sério Já foi casada Ou casado Ou já morou Junto com essa pessoa Quem quer novo amor É depois dessa aqui Bom Três de paus Essa pessoa Faz parte Do seu destino Pessoal A pessoa Tem muita paixão Por você Tem muito desejo Ao ser humano Que já fez parte Da sua vida E se você quiser Pode fazer parte Da sua vida Novamente Por que? A espiritualidade Vai trazer essa pessoa Nos seus pés Por que nos seus pés? Porque quando se afastou Foi ele ou ela Que tomou essa decisão Então a espiritualidade Vai trazer essa pessoa Nos seus pés Essa pessoa Vai vir Para sentar E conversar Com você Aí você Que vai decidir Se essa pessoa Vai fazer parte Do seu destino Ou não Caso você queira A espiritualidade Vai trazer essa renovação Para você Você vai viver Um relacionamento Digno de você Relacionamento Da forma Que você quer Por que? Porque a reconciliação Só vai acontecer Se você quiser Então você Que vai dar As normas Para que Essa reconciliação Aconteça Aí vocês vão ter Uma harmonia Logicamente Para quem quer Ter a reconciliação As regras Vão ser suas Tá bom? Eu vejo essa pessoa Vindo até você Com impulsos amorosos Com amor Com vontade De curar as feridas No seu coração Essa pessoa Demonstrando Sentimento por você Querendo te trazer Uma estabilidade Querendo se aproximar De uma forma boa Está tomando força Coragem Para tomar iniciativa Depois que essa pessoa Voltar Essa pessoa Volta para ficar Essa pessoa Vem para vocês Ficarem juntos Mas como eu falei Cada caso É um caso Você que vai saber O que você quer Mas a espiritualidade Está dizendo Que vai trazer Essa pessoa Até você O cinco de ouros Sabe O cinco de ouros Fala que sabe Que você chorou muito Sofreu muito E agora mudou A situação Gente Agora é você Que vai dar as cartas Essa pessoa Vem com remorso Vem querendo Acertar as coisas Vem querendo Superar esse afastamento Essa pessoa Vai chegar Como um anjo Até você Você vai analisar Vai refletir Se vale a pena Dar uma chance No passado Ou investir No novo amor Só depende de você Fato é Vai vir para você Porque você É merecedora Ou merecedor De ter tudo aquilo Que você quer O oito de ouros Fala que essa pessoa Aqui hoje É um ser humano Que vibra muito Desejo sexual Por você É uma pessoa Que está transformada Realmente mudou Está transformada Ou transformada Essa pessoa Está com um ponto De vista diferente Não é mesmo A pessoa que você conheceu Essa pessoa Hoje Está uma pessoa Mais Mais honesta Uma pessoa Honesta Ou honesta Essa pessoa Hoje vibra Uma energia De uma pessoa Mais certinha Então esse ser humano Vai vir atrás De você Vai falar A verdade Esse é o ponto Mais interessante Você vai ter Essa vitória Por que vai ter Essa vitória Que essa pessoa Vai te assumir Situações Que você Jamais esperaria Entendeu Então essa pessoa Vem até você Vem demonstrando Remorso Vem demonstrando Arrependimento E você vai sentir O gosto De uma vitória Tremenda Falo pra você Você que vai Decidir O que você quer A Pomogira Aqui está insistindo Muito em falar isso Essa pessoa Vem Sente ciúmes De você Vem te botando Num pedestal Vai se comunicar Com você Não demora Ah Igor Estou separada Há muito tempo Está afastada Não tem comunicação Você vai tomar Um susto Quando essa pessoa Te manda a mensagem Do nada Essa pessoa vai Sabe por que? Porque no meu canal Você está aprendendo A ser positiva Ou positiva Então você pode Conquertizar tudo Você pode tudo Basta você acreditar Ok? Pra você Que quer um novo amor Está conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Ele ou ela Faz parte do seu destino Vocês vão ficar juntos? Bom Três de paus Fala que é uma pessoa Que está gostando de você Essa pessoa Acredita que é a hora De sentar e conversar Pra vocês terem Uma oportunidade De crescimento Essa pessoa Está apaixonada Ou está se apaixonando Por você Quer que essa amizade Vá para um outro nível Esse ser humano aqui Quer uma aliança Verdadeira com você Faz parte do seu destino Essa pessoa vem Com o propósito De realmente Entrar na sua vida Pra viver Um amor pleno Um amor real Tá? Tem desejos Tem boas intenções Está tomando força Coragem Pra dar o primeiro passo Esse ser humano aqui Vai te surpreender Por quê? Essa pessoa aqui Tem muitos sentimentos Pra compartilhar com você Essa pessoa aqui Está com muita paixão Com muito desejo Muito desejo sexual Muita paixão Muita ambição De estar com você De ficar ao seu lado O oito de paus Fala que essa pessoa aqui É um ser humano Que está muito convicto Está com muita confiança Que vai ter Essa realização pessoal De ter esse relacionamento Com você Essa pessoa aqui Vem pra ficar Na sua vida Vou revelar pra você agora Qual é a mensagem Tá? Que a pombogira Cigana Quer trazer pra você E no final Vocês vão ficar juntos Oh, coisa gostosa O que a pombogira Cigana Quer falar pra você Aqui, ó Pra você Que escolheu O cristal Da cor roxa Salve Pombogira Cigana Não aceite Relacionamento Que te faça Sofrer O que isso Quer dizer? Não sofra Por ninguém Que não vale a pena Tá? Se você não Quer se envolver Com essa pessoa nova Porque tá pensando no passado Não vale a pena Ok? Pra você Que já teve relacionamento Com essa pessoa Se essa pessoa Que está voltando Te fizer sofrer Bota pra correr Ou se você acha Que tem que botar Pra correr logo Não aceite A volta Dessa pessoa Você tem que se colocar Em primeiro lugar Tá? Aí que a pombogira fala Só dê chance Se você realmente Tiver certeza Do que você quer Eu sou Cigano Igor Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para que toda vez Que um vídeo novo Estiver no ar Você seja notificado Notificada Beijo no coração De todos E gratidão